Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Martinelli. Eu me chamo Rafael. E eu me chamo Laerte. Aqui é o canal... Família Carioca em Portugal. E hoje, galera, nós vamos mostrar pra vocês um pouquinho dos preços e de algumas lojas aqui no Shopping Ubo, aqui em Portugal, aqui em Lisboa. Nós estamos aqui na cidade de Amadora. Vamos mostrar pra vocês um pouquinho dos preços, dos saldos, né? Que a gente tá na época de saldo. Então vamos mostrar um pouquinho pra vocês aqui as lojas aqui no Shopping Ubo. É a loja da Marvel, né? Loja da Marvel. Aqui é a frente do Shopping. Aqui fica os taxistas. E aqui é o Hospital Trofa. Ali, galera, em frente à Marvel ali, ó, fica os Uber Eats, né? Aqui tem muito Uber aqui, galera. Aqui é uma loja de jogos, galera. Aqui fora. Aqui na frente é o bolicho, ó, galera. Né? Aqui é o bolicho. Aqui é o bolicho. Vai Rafael Joga lá Joga Vai Rafael, vai Rafael Vai Rafael, rápido Vai Rafael, rápido Vai Rafael, rápido Tá vendo, galera? Isso aqui é os brinquedinhos, né? As crianças aqui fora Do Shopping Hugo Rafael tá ali na Aquela mesa mole ali Isso aqui é a tartaruga gigante Isso aqui é um telão Brinquedinho Vai Rafael na mesa mole ali Agora a gente vai entrar no Shopping Lógica da Mel Ali é a Vodafone Ali é a Vodafone Ele é enorme esse Shopping, galera Muito grande Esse Shopping Esse mercado é Tiraram os brinquedos da Lego Poxa, a gente botava o Rafael Pra brincar bem aqui, ó, galera Nesse salão bem grande aqui Eu botava o Rafael pra brincar bem aqui, ó Que aqui era os brinquedos da Lego E pelo que a gente tá vendo Não tem mais Né? Ainda tem até o logo ali, ó Da Lego Entrar nessa lojinha aqui, ó Inside Tá cheio de saldo aqui, ó 2,99 Camisola linda Aí, gente Linda essa blusa Tá em saldo, ó Deixa eu ver o preço dela Aqui, ó De 6,99 Foi pra 2,99 Aí, galera Casaco desde 6,99 Aqui, ó Esse aqui, galera 6,99 Olha De 24,99 Pra 6,99 Essa loja da quiaba aqui, galera É enorme, ela 70% de desconto, galera, ó 25,99 De 35 foi pra 25, ó Aí, casacão bonito Ó Grandão, ó Maneiro Esse aqui também, ó Esse aqui preto, ó Bonitão também, ó Aqui na loja da quiaba, ó De 15 foi pra 7, ó Aí, ó Aí, ó 35 euros, ó Casacão térmico, ó Térmico Aí, ó 35 euros 6XL Esse aqui é meu tamanho Grande pra caramba Aí, galera Aí, ó 70% de desconto, olha De 20 euros Foi pra 9 euros Aí, ó Calça jeans, ó Olha a loja da quiaba Olha a loja da quiaba É o casacão bonito, ó Meu tamanho, ó Aí, galera 45 euros, ó Aí, galera T-shirt aqui, ó Galera fala T-shirt aqui em Portugal, ó 6 euros, ó Na quiaba, ó As minhas blusas Eu compro tudo aqui, ó 6 euros Né? Hoje eu não vou levar nada aqui, não Né? 10 euros Olha, galera Aqui é a loja da quiaba, tá? Só pra vocês saberem Eu compro minhas roupas aqui Na quiaba Aqui, ó 10 euros É, a qualidade é boa Da quiaba, ó Tem várias cores Olha aí, galera De 18 foi pra 12, ó Olha o casacão bonito Olha aí, ó Aí, mostra ele o manequim Viu, galera? É maneiro, bonito Aí, ó Tênisinho aqui Mostra aqui, ó Tênisinho na quiaba 15 euros, ó 15 euros Bonito, né? Aí, galera Camisinha Coca-Cola, ó Ó 17 euros, galera 17 euros Maneiro Maneirinha Além da corte Corte fiel Ó, Starbuck Café E a Leves Aí, galera Esse shopping é muito grande Martinelli Tá lá dentro Com o Rafael 7,99 7,99 Acho que tava 13 Isso aqui Agora tá 7,99 9,99, galera Ó Bonito Aqui é a loja New York Essa loja é boa 5,99 É, 5,99 Essas daqui tem estampa Snipe Snipe Sente Ó, galera As lojas tá tudo em saldo Essa loja também, ó Tá com 50% de desconto 10, cara Eu acho que é 10, cara Aqui é a JDS Esporte JDA Esporte Tá também Tá com 50% de desconto Aí, galera Essa barbearia aqui, ó Legal É infantil, ó Cabelo infantil, ó Olha lá as cadeiras Como é que são, ó É motinha É carrinha Carvação infantil Cabelereiros Aqui no shopping Bem legal, né Aqui, gente As cadeiras Parece até gaiolas, né Bem legal, ó Bem legal Parece até que são gaiolas Olha o saldo Dois botes Tinhas Vamos entrar aqui na loja da Marvel Filho Não, filho Vem cá Mostra o papai Olha a puta Que pariu Olha a mamãe Que maneiro Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá Aqui é o Shopping Ubo Fica aqui em Lisboa Em Amadora, né Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal Até o próximo vídeo, pessoal Tchau Tchau, valeu Valeu Tchau 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 Tchau